Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. As pessoas falam assim pra você. Você não gosta de trabalhar. Você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, você tem que ter um emprego. Você tem que correr atrás daquilo que você quer para a sua vida. Você tem que estudar muito pra ter isso. Você tem que estudar muito pra ter aquilo. Mas, não passa esse vídeo não. Fica até o final, vou te contar uma história agora. Meu nome é Edmo Brito Oliveira, tenho 34 anos de idade. E eu nasci com um problema chamado hidrocefalia. Quando eu nasci, com uns 4, 3 meses, os médicos tiveram que me operar. Para eu colocar uma válvula, aqui dá pra ver um catéter, que vai até a bexiga. E aqui atrás tem uma válvula. Com essa operação, na infância, eu tive síndrome do pânico, tive convulsões, ataques epiléticos. Tem pessoas que nunca viram um ataque epilético na vida. Com a hidrocefalia, eu também perdi algumas habilidades. Aliás, não nasci com algumas habilidades, agilidades. Para memorizar certas coisas, é complicado. Para executar certas atividades na vida, também é muito complicado. Agora você, que está aí atrás dessa câmera, me vendo nesse exato momento, me diga, como que uma pessoa irá trabalhar assim? Como uma pessoa ficará dentro de uma empresa com certas limitações? Sim, a gente que é deficiente tem prioridades em vagas de emprego, sim. Mas, para isso, aquele que está do outro lado, o patrão, o gerente de tudo, tem que aprovar a sua limitação. Não é mesmo? Mas, infelizmente, isso é muito bonito no papel. Está lá, é por lei que nós temos esse direito. Mas, nem todos cumprem essa lei. E eu, tenho que correr atrás de fazer algo na vida, porque não terei mamãe, nem vovó, nem papai. Meu pai também já é falecido, morreu muitos anos atrás. Mas, não terei essas pessoas para ajudarem a vida toda. E, por isso, nós estamos na internet, que hoje em dia, a internet abre um leque de possibilidades para que a gente possa trabalhar, possa ter o nosso sustento. Mas, esse trabalho de internet, a gente só vai fazer ele realmente acontecer, se você que está aí do outro lado da telinha, clicar no joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque, se não, quem vai ver nossos vídeos? Quem vai manter os vídeos no ar? São você. Porque é você que está me vendo agora que vai fazer esse vídeo chegar até outras pessoas com o joinha, com a sua inscrição, comentando, compartilhando. Mas, se ninguém vê esses vídeos, como que ficará o meu emprego? Fala para mim aí do outro lado. Tá certo, eu poderia estar aqui procurando outras coisas para fazer. Mas, para a gente que tem limitações na vida, meu amigo, você não sabe como isso é complicado. Não é nem por a gente ter limitações, mas sim por aquela pessoa que está na empresa não aceitar as limitações que a gente tem com isso. Eu mesmo já fiquei, já fiz muitas experiências por aí de ficar só um dia na empresa trabalhando e no outro dia não voltar mais de aí. Me fala, como que fica a vida de um deficiente nessa situação? Então, sempre que você vê aí do outro lado da telinha o vídeo de alguém que tem uma certa limitação, meu amigo, curta, comenta, compartilhe, porque assim você estará ajudando essa pessoa a ter uma renda, a fazer a vida dela não depender de ninguém na vida, somente dos seus inscritos, porque hoje em dia é difícil. Aquela pessoa que ajuda a gente, que está ali sempre disposta a ajudar, hoje em dia, infelizmente, acabou o amor ao próximo. Hoje em dia, as pessoas pensam sempre em si mesmo, sempre no eu, eu, e esquecem o seu próximo. Então, se você gosta de ajudar, se você está até agora aqui no vídeo, já são cinco minutos de vídeo que eu estou falando aqui com você, ajude, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta, não só o meu vídeo, mas de outras pessoas que você vê, que precisa de uma ajuda, que precisa ser ajudado, não com dinheiro, mas somente você assistindo, curtindo e comentando com o conteúdo dela, e isso já será uma grande ajuda para essas pessoas, ok? Não só no YouTube, mas em outras plataformas também. Se você puder ajudar, ajude a quem precisa, e Deus irá te abençoar, irá te abençoar grandemente, ok? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta, e amanhã eu estarei de volta, às oito horas da manhã, com mais um vídeo de motivação, para te incentivar, para fazer você olhar a vida, com outros olhos, ok? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta, e até amanhã, às oito horas da manhã, se Deus quiser. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau,